Como vocês podem ver, todas as lojas ainda estão fechadas Todas as lojas da cidade E ali onde tem aquelas 8 pessoas é o Cine Então significa que eu sou a nona pessoa Como tem 350 vagas, então eu vou conseguir Bom dia gente Mais um dia de vida, graças a Deus a gente está com saúde Para correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos E como vocês podem ver, agora são 6 e 10 da manhã Está fazendo mais ou menos uns 4 graus Eu estou indo para o campo Na verdade estou indo para a parada de ônibus Para ir até o campo, colher nozes Aqui no Rio Grande do Sul Aqui no Rio Grande do Sul Agora estou indo em direção a minha turma E tem outras turmas que estão indo em direção para lá Assim como tem outras turmas para lá também Mas a nossa está aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora é horário de meio dia O pessoal está tudo almoçando Como vocês podem ver esses sacos ali Esses sacos é onde a gente recolhe e deixa nos sacos Depois o pessoal vem de trator Vem recolhendo eles para levar para a firma Onde é selecionado E armazenado Guardado e depois vendido E aqui nessa pilha É um monte de folha E embaixo das folhas Que a gente rastela elas para ficar fácil Depois a gente vem juntando aqui Depois é só ir catando as nozes Vou pegar aqui para vocês verem Quando você estiver colhendo nozes com a mão Você toma muito cuidado Porque as vezes Você vai colher uma nozes aqui E olha quem está do ladinho Olha esse aqui Colhendo nozes E um escorpiãozinho louco para dar o bote Olha aí Olha aí Olha aí A CIDADE NO BRASIL Está cheio de fruta no chão, cheinho, porque a máquina está fazendo assim. Chuva e chuva, tudo moiado, tem que descarregar o saco, botar ali para não fazer o peso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL